Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo, certo galera? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma das melhores estratégias do mercado de apostas esportivas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou estar dando um exemplo pra vocês nessa partida aqui da Copa Sul-Americana entre Independiente e Del Valle versus Ulanuz aí, beleza? A partida está nos 76 minutos. Essa estratégia é muito top, como eu disse pra vocês, é uma das melhores estratégias aí do mercado e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Estatísticas bem top aqui galera. E tem muita possibilidade sim dessa estratégia bater aqui. Olha as estatísticas aqui. O Independiente e o Del Valle tá massacrando o Ulanuz, beleza? Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações porque o canal está com a meta de bater 3 mil inscritos. Então se inscreve aí. Será que a gente consegue bater 3 mil inscritos? Então se inscreve aí. Sem mais relações, bora pro vídeo. Bom galera, como é que vai estar funcionando mais ou menos aqui essa estratégia, beleza? Você vai, essa estratégia eu já trouxe ela aqui no canal, mas eu resolvi trazer de novo que ela é muito, muito top. É claro que vocês vão analisar a primeira partida lá no Resultados, ver a média de gols dos times. Pra você aplicar essa estratégia, você vai ver se os dois times tem uma média de gols boa. Por que galera? Porque isso significa que a probabilidade de sair mais um gol é muito grande. Se os dois times tiver uma média de gols nos últimos 5 jogos e os que foram diretos dessas duas equipes tiver saído muitos gols, beleza? Então o que é que acontece? Como funciona aqui essa estratégia, cara? Você vai escolher uma partida entre os 75 minutos. Dos 75 minutos aos 85 minutos, você pode estar aplicando essa estratégia. Eu gosto muito mesmo de pegar ela a partir dos 85 minutos, porém a partida tem que estar com estatísticas boas. Tipo essa partida aqui do Independente deu vale versus o Lanús. E os dois times tem que ter uma média de gols muito boa também pra mim estar aplicando essa estratégia a partir dos 85 minutos. Então galera, como é que vai estar funcionando mais ou menos essa estratégia, certo? Eu acho que muitos de vocês conhecem essa estratégia, ela é muito top, cara. É, eu já trouxe ela aqui no canal há alguns tempos atrás e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vocês vão caçar por opção de gols, por mercado de gols. Como vocês estão vendo aqui, galera, saiu dois gols. Vocês vão pegar pra sair mais um gol na partida. A partir de vocês pode estar 1x0, então sempre você vai pegar pra sair mais um gol. Pode estar 1x0 aí, essa linha aqui pode estar 1,5, pode estar 0x0, 0x0 e a linha pode estar 1,5, certo? Pode estar 3x3 e a linha pode estar aqui 6,5. No caso, sempre pegar aqui nessa estratégia pra sair mais um gol. O intuito dessa estratégia é pegar aí em determinada partida pra sair sim mais um gol, é claro. Veja a média de gols dos dois times pra você ter chance de ganhar com essa estratégia, ela é muito assertiva, cara. E os dois times aí tendo uma média de gols boa, a probabilidade de você acertar, galera, é muito grande, mano. Muito grande e olha aqui a odd, ó. Odd 2,50. Então é mais ou menos assim que funciona a estratégia. Então eu vou vir aqui, certo? Eu pegaria uma entrada aqui de 100 pilas, 100 reais aqui. Vou ganhar aí de lucro 150, 250 reais ao todo. Então 150 aí em menos 20 minutos, galera. Muito, muito top. Isso eu pegando aqui a partir dos 80 minutos, você pode pegar a partir dos 75 minutos, a partir dos 80 minutos e a partir dos 85 minutos aí do segundo tempo, beleza? Você pode pegar também no primeiro tempo, galera. Porém, eu acho mais arriscado no primeiro tempo, tá? E por minhas análises, minhas observações, essa estratégia ela bateu muito aí, cara. Foi no segundo tempo. Ela bate muito, muito mesmo no segundo tempo. Então, no segundo tempo, mais ou menos desse jeito que eu te expliquei aqui, você vai pegar pra sair sim essa estratégia aí que é muito, muito top. Próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a pegar um odd dessa aqui, galera. Odd 19, certo? Então eu espero que vocês gostem, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido a estratégia. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Vídeos todos os dias, sempre 1 hora da tarde. Obrigado pelo seu acesso, galera. Tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma